Não basta o espaço de escuta no momento em que acontece um problema. É fundamental que haja diferentes espaços institucionalizados na escola para que o aluno conte com esse espaço. Ele saiba que esse espaço existe e que ele vai poder ser ouvido, que ele vai poder ser acolhido, que ele vai ser respeitado. Meu nome é Neide Nogueira. Eu trabalho atualmente no Instituto Vladimir Herzog, coordenando a área de Educação e Direitos Humanos para escolas e com escolas. Que fatores desencadeiam sofrimento emocional em estudantes atualmente? Diferentes fatores podem desencadear esse sofrimento, não só nos estudantes quanto nos educadores também. Podem ser de natureza pessoal, de natureza familiar, enfim. O que a gente tenta fazer nos nossos trabalhos de formação de educadores é ajudá-los a olhar para o convívio escolar, para aquilo que acontece cotidianamente na escola e se perguntar até que ponto eles estão reproduzindo os mesmos fatores sociais que promovem esses sofrimentos. Então, por exemplo, o racismo, por exemplo, as demais discriminações sobre diferentes tipos de discriminação, as questões, inclusive, de pobreza, de território. Existe muita discriminação, muito preconceito e muitos valores atribuídos a essas populações que levam a acontecer na escola esse sofrimento. E a todos, não só aqueles que são vítimas das ações preconceituosas, mas cria-se um clima de insegurança, de falta de confiança, enfim, um clima em que ninguém se sente seguro, porque todo mundo pode ser alvo de uma discriminação desse tipo. De que maneiras a escola pode atuar para o desenvolvimento emocional e psicológico dos alunos? A escola pode ajudar nisso, sendo ela própria um espaço em que os estudantes, e todos, na verdade, não só os estudantes, se sintam acolhidos e respeitados, que possam ter entre si uma relação de confiança baseada no fato de que podem dizer seus sentimentos, podem dizer seus pensamentos, podem contar suas experiências sem receber em troca uma lição de moral ou um castigo, ou, enfim. As escolas criam diferentes formas para fazer isso. Assembleias, reuniões de turmas, a gente tem visto escolas que fazem, por exemplo, grupos de meninas, grupos de meninos para fazerem projetos específicos, grupos de teatro, enfim, diferentes atividades permitem que se faça também essa escuta para que eles possam saber que esses espaços existem e que eles podem contar com esse espaço. Entendeu? Não é só você escutar o aluno quando acontece um problema, aí você chama e escuta. Não, tem que ter um espaço que seja permanente para que ele possa contar com esse espaço. E ela precisa também ouvir essas coisas levando-as a sério, porque muitas vezes as pessoas até ouvem os alunos, mas não necessariamente os levam a sério. A gente fez uma escuta com alunos de escolas de ensino fundamental há pouco tempo e eles são muito claros em dizer isso, que as pessoas os escutam, mas não fazem nada com aquilo que eles falaram. Então, não tem retorno, não leva a sério, não dá resposta. Em vez de você ter uma relação de adesão, uma relação de participação, pelo contrário, você destrói isso porque isso, para ter essa relação de pertinência, é preciso uma relação de confiança. Sem confiança, não vai ter nunca essa atitude de pertinência, de pertencimento do estudante à sua escola. Quais são os sinais de alerta que devem ser observados? Essa questão dos sinais de alerta, também, a gente precisa ter muito cuidado, porque, senão, a gente sai estigmatizando as pessoas, as crianças, no caso, que são o alvo da atenção dos educadores. se a gente tiver um espaço em que haja esse diálogo, em que os alunos tenham espaços institucionalizados de fala, que eles tenham e atitude de escuta de todos os educadores, é possível perceber mudanças de comportamento, é possível perceber e, principalmente, é possível se aproximar do pensamento das pessoas, dos estudantes. Então, não dá para você pensar que você tem que olhar x, y, z, comportamento, porque o comportamento nem sempre é aquilo que indica realmente algum problema. Então, se diz, normalmente, que as crianças, quando ficam muito caladas ou quando se isolam, você pode ter N causas para isso, né? Uma criança que está se sentindo que é menos sociável, que é mais tímida, você pode... Então, ficar usando essa coisa me parece um tanto perigoso, principalmente, para ser feito na escola, onde você não tem profissionais capacitados para esse tipo de coisa. Música